Onde vamos, bebêzinho? Vamos ao parque. Ao parque! Vamos ao tanto um parque, não é? É a forma certa de dizer? Tato um parque! E está um dia de sol fantástico! 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 Apigamos o sol! Solinho! Sol fantástico! Sol fantástico! Sol fantástico! Sol fantástico! Não cabe sol aqui! Thank you! Aqui estamos nós, em Nusford, no Tato um parque. Hoje está um dia espetacular! Sol fantástico! Vamos agora a uma mansão com mais de dois séculos. Fiquem com as imagens! Música Estamos aqui a fazer uma pausa, depois de ter visto a mansão. Espero que tenham gostado das fotos. Vamos aproveitar este sol! Fantástico! Fantástico! Música 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 Música